Música Ele ficou famoso pelos vídeos postados na internet Felipe Neto, cadê você? Música Bem, o sucesso junto à plateia feminina já está bem estabelecido aqui Ai, ai, ai Você fica com medo, você é tímido? Não, eu estava muito nervoso, na verdade Por quê? Porque eu estou no Jô, né? Tá bom Mas olha, eu tenho uma musiquinha aqui para quem fica nervoso Mas só para as mulheres, para você eu não vou tocar a música Tu vai ficar uma coisa muito gay Mas eu não me incomodo Temos um cantor, um crooner O nosso coquetel de frutas aqui Deixa eu pensar Você viu que até a luz teve um clima É verdade Agora acalmou Agora estou mais tranquilo Eu é que fiquei nervoso Ele é tão gato Ô Felipe, bom, você ganhou o prêmio Webstar Ganhei No VMB desse ano Foi realmente incrível É o prêmio da MTV, foi em setembro? Foi agora? Foi, foi agora Tem bem pouco tempo Você esperava essa imensa repercussão? Imagina, Jô, nossa Eu comecei há seis meses Muito pouco tempo Em termos de informática Não é tão pouco tempo Não, a internet é uma coisa muito rápida Muito acelerada, né? E eu comecei há seis meses Se alguém falasse para mim Ah, daqui a seis meses você vai ganhar um prêmio do VMB E vai no Jô Eu ia falar Tá bom, senta ali agora A gente tem uma coisa em comum Sabe o que é? Você teve catapora quando criança, né? Tive Ah, porque você viu aqui, né? Eu já estava assim Não, pesquisaram a minha vida Foram lá atrás Não, é que eu também tive catapora E eu vi uma marquinha mínima Que você coçou Não devia ter coçado Ah Não, mas Minha mãe não deixava coçar Mesmo assim um dia você coçou Mas ficou uma marca meio característica, né? Super simpática É, tu me mostrou essa marquinha aí A minha é na bunda Eu não vou mostrar Porque claro Ah, Felipe Que temas Que temas você abordava Ou sobre que temas Você fala, geralmente? Falo sobre muita coisa Na verdade, criou-se uma imagem De que eu só falo Na verdade Sobre ídolos Tim Né? Criou-se essa polêmica Assim Porque foram os vídeos Que mais bombaram Mas eu falo sobre muita coisa Desde os playboys Que dão porrada em boate Gente que escreve errado Política E falo sobre os ídolos Tim Justin Bieber Crepúsculo Que foi o vídeo Que mais O nome do Justin Bieber Já sugere O Justin Bieber Não é verdade? Sem maldade É, eu não sei qual é a orientação sexual dele Mas que o nome entrega um pouco Não só o nome, né? Não, vamos ver uns vídeos aqui do Felipe Meninas Não querem mais homens Não idealizam mais os garotos O que elas querem de verdade São homens fêmea É uma nova raça de homem Que tá surgindo Que não é exatamente homem É uma menina Fantasiada de menino Ou um menino fantasiado de menina Não sei exatamente como funciona o esquema Então aí aparece, por exemplo, o Justin Bieber Com a sua vozinha de menino virgem castrado Eu não sei se vocês sabem Existe uma cultura onde os meninos São castrados enquanto bem jovens Que é pra nunca perderem a voz fina E eu tenho o Alessio Espeitas que fizeram isso Por isso E aí aparece ele com aquela vozinha Coloca aquele cabelo totalmente afinado Batom, maquiagem, rímel Sei lá mais o que ele usa As meninas se apaixonam por ele Se apaixonam por quê, velho? Por quê? O Justin é tão menina Que saiu uma lista Das 100 artistas femininas Mais pesquisadas pelo Google E ele ficou na sétima posição Pra quem não teve O angustiante prazer De ver o Justin Bieber Será que tem uma fotografia Dá pra pegar da Bieber? Aí no... Que coisa bela, né? Realmente ele é um gato Ele, tipo, bota pra fora a testosterona Você sente o cheiro de testosterona Tanto que ele era o terrofilista antes Mas, João, vamos lá Eu também não posso falar muita coisa não, né? Eu sou um exemplo Os testosterona também, vai Não, não acho não Não há, não há Ué Sabe? E sobretudo o seguinte O que eu acho engraçado É que é Principalmente Não é a aparência De ser um rapaz bonito De ser um menino bonito Aqui na primeira fila Temos um menino lindo Lindo Uhul De verdade Lindo demais Como é seu nome? Francisco Francisco Parabéns Você é muito bonito mesmo De verdade Tá vendo o que te espera? É Não é a questão de ser bonito Ou ter os traços mais Bem delineados É isso É a atitude É a comercialização É, exatamente De um tipo De beleza Que você vê a Biba O Justin Não tem coisa nenhuma A ver com o Felipe Não tem É, mas é Eu falo isso Jô Eu falo As pessoas falam Você fala muito Das pessoas Que fala mal das pessoas Eu não falo mal Do Justin Bieber Eu não sei como é que ele é No cotidiano Mas eu falo dessa máscara Essa coisa midiática Criada em cima dele E é isso que eu alfineto Até em cima De um comportamento Exatamente É isso que eu falo Criou-se essa coisa A ser Só fala mal dos outros Não é Não é exatamente assim Até porque eu tenho muitos vídeos Falando de muitos outros assuntos também Bom, vamos ver Eu não sei se a gente tem separado De outros assuntos Mas a gente tem mais Três vídeos separados Que a gente já vai ver Quero saber também Qual foi a atitude radical Que você tomou Aos 14 anos Aos 14 anos Eu fugi de casa Eu decidi Eu falei Ah, eu vou fugir de casa Você é de onde? Eu sou do Rio Ah, eu sou do Rio Falei Eu vou fugir de casa E vou pirar E aí eu fui bater Na porta do Projac Porque eu já era ator Desde cedo E aí eu falei Eu vou pra porta do Projac Porque, enfim Eu era meio retardado E eu achava que se eu fosse Pra porta do Projac Alguém ia me dar um emprego E eu ia começar a trabalhar De faxineiro no Projac Até um dia Eu ia estar com o estúdio fechado Ia começar a fazer uma cena sozinho O Tony Ramos ia passar E olhar pra mim e falar Esse garoto Tem que estar na novela Eu não era meio retardado Eu era muito retardado Não sei a história O trajetório de vários atores Nos filmes americanos, né? Exatamente Acho que é por isso, né? Eu vi muita coisa americana Eu falei Não, minha vida vai ser assim E não deu certo Mas você não chegou Nem a varrer o estúdio? Nada? Não, eu cheguei na porta Eu falava com as pessoas Não, então Eu fugi de casa E... Você dizia Eu fugi de casa? É E eu queria um emprego Aí o homem vai O que? O que você quer? Eu queria trabalhar aqui Eu queria poder viver aqui no Projac Não sei o que Tá bom, querido Olha, você vai na outra portaria ali E você conversa com outra pessoa lá Aí eu ia pra lá Mandava de volta pra cá E aí eu rolei todas as portarias do Projac Ninguém quis me empregar Agora, ele já tem essa cara de menino agora Imagina com 14 anos Era desagradável Aí não foi possível Não foi possível Qual foi a atitude que você tomou então? Aí eu comecei a conversar com dois rapazes Que eu não lembro o nome E eles começaram a conversar comigo Falando, né Que eu tinha que viver bem com a minha família Porque eu fugi mesmo Deixei um bilhete falando Lucas, que é o meu irmão Lucas, eu deixo todas as minhas coisas pra você Cuida bem da nossa mãe Que eu um dia volto E aí quando chegou Já era tipo umas 8 da noite Um dia volto famoso Ou não botou É, né Não, isso eu não botei Mas eu comecei a conversar com esses dois caras E eles começaram a conversar comigo E aí eles tentaram me converter Pra religião deles Eu falei, tá bom Então eu vou pra casa, voltar Tá bom É, porque realmente eu prefiro ficar em casa Do que ficar ouvindo A gente começaram a pregar e tal Aí eu peguei o telefone Aí liguei Mas houve toda uma comoção Na família toda Foi pra casa da minha mãe Chorando E quantos dias durou? Nenhum Só um É, eu era Você que é uma pessoa Cheia de decisões Depois você foi Teve negociações Com camelô É, eu comecei a trabalhar muito cedo A minha família na verdade Nunca teve muita condição financeira É, e eu sempre tive esse desejo De trabalhar Pra ajudar Pra ter o meu dinheiro Pra me virar E com 14 anos Eu fui trabalhar numa loja Que vendia acessórios de metais Pra camelôs Como é que é isso Acessório É, sabe por exemplo Teve aquela febre dos chaveiros de letrinha Que você fazia seu nome Assim Lembra? Sim, sim Que ia virando É, aí vendia as letrinhas Vendia tipo mosquetão Tá vendo? Eu lembro até o nome do termo Mosquetão, argola Vende um monte de coisa Mosquetão é aquele que abre Pra botar Exatamente, é E aí eu vendia Eu era vendedor lá E fiquei trabalhando lá Pra conseguir juntar meu dinheiro Trabalhei com telemensagem Lembra aquela febre de telemensagem? Todo mundo mandava telemensagem, né? Aniversário Ah, tá Aí ligava, pedia telemensagem Eu ligava pra pessoa Por aniversariante Olá, tudo bom? Eu tenho uma telemensagem pra você E aí tocava a mensagem E eu parei Porque as pessoas não me pagavam Esse problema existe Nesse tipo de comércio Tão informal? É, eu tinha que ir na casa Das pessoas cobrar, né? E era tipo 3 reais A telemensagem Não pagava gasolina Não dava lucro Vem cá, vamos falar Desse imenso sucesso Que toma conta Das telas E das livrarias As histórias De vampiro É de vampiro a história? Eu não sei São uns vampiros meio Meio Sei lá Vanados Meio vampiro com viado É uma coisa meio Estranha, né? Como o lobishomem Que é o lobishomem Que te morde E você vira bicha Meia noite Como é que é? O que você fala dos... Tem vídeo? A gente tem vídeo deles? Tá no ponto Vamos lá Vamos lá Achando os bobins É despertada De uma maneira Completamente do nada Uma troca de olhares E pronto, fudeu Isso não existe Pra começar Isso não é um vampiro Vampiros não sentem Como seres humanos Exatamente pra demonstrar Essa superioridade Logo em que eles se apaixonam E ela descobre Que ele é um vampiro Ele decide mostrar pra ela O quanto ele é fodão E o quanto ela tem que ter medo dele Porque é perigoso pra caralho Tá ligado? É um pico de merda Aí ele vai E faz uma demonstração O quanto ele é foda Ele chega pra ela e fala assim Como se você pudesse correr Mais rápido Ele sai correndo Que nem uma mula Como se você pudesse lutar Comigo E aí é o genial Pra ele mostrar toda a força dele Ele pega tipo uma raiz de árvore E taca numa pedra Assim Eeeh Pô Que? Valeu fodão Porra Tu é muito bom mesmo Né cara? Eu tenho um puta medo de você Tem um seriado agora Que moram juntos Em Londres Um vampiro Que não quer que os outros vampiros Mordam ninguém Ele também não quer morder ninguém Só mordeu a noiva Que quer chupar o sangue dele toda hora Tem um lobisomem Que tem uma orelha de abano Assim Os dois trabalham num hospital E tem uma fantasma De uma moça Aliás Uma fantasma Muito gostosa Linda E que continua apaixonada pelo noivo Que ela morreu Porque ele empurrou ela na escada Mas ela não sabe Os três moram juntos numa casa E como ela é fantasma Só o vampiro e o lobisomem É que conseguem vê-la Você já viu o seriado? Não Ah, eu vou mandar pra você Qual é o nome disso? Vampire Darius? É esse? Não Se chama Being Human Que todos eles querem ser humanos Porque eles sofrem pelo fato de ser vampiro De ser lobisomem Eles sofrem muito, né? Ah, tadinhos É E andam durante o dia Como é que fica isso? Pois é Tem uns que ficam translúcidos Mas eles brilham também? Ou não? Tem um que brilha Ah Eu vi num trailer um brilhando Correndo no meio do mato Se nós vamos correr no meio do mato Pular Que nem você falou Que eles pulam Pra impressionar as moças É, eu acho que A história do Crepúsculo Se resume a isso, né? Ele mostrar o quanto ele é É E as moças todas Adoram ser chupadas Todas Não Eu digo literalmente Aqui No 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 pescoço Enfim Ah Você já Viu Inteiro um filme desse? Porque os filmes fazem um sucesso Eu vi Eu vi Na verdade eu li O primeiro Crepúsculo Eu li quando ninguém sabia O que que era Nem eu Mas você tava operado Alguma coisa? Tu tava na cama Não podia se mexer? Não, é porque eu gosto muito de ler Desde muito cedo Eu também Então eu Meio que pesquiso a lista Dos bestsellers americanos Dou uma olhada E eu gostei da sinopse Porque a sinopse Vende bem O Crepúsculo Eles mentem Bem Na sinopse E aí eu fui ler E no meio do livro Eu já tava lendo Eu tava assim Tipo Batendo com o livro Na minha cara Desespero daquilo De história agoniante Mas aí eu falei Não, eu vou até o fim Porque eu sou guerreiro E fui Até o fim? Eu fui até o fim E aí eu Joguei no lixo Joguei no lixo